Bom, então vamos continuar aqui com o Detonado, o terceiro episódio do Detonado, as travas estão lá em cima, tá não né? Terceiro episódio aqui do Detonado de Demon's Souls, deixa eu dar uma olhadinha aqui no inventário cara, ó, tem umas pedras aqui ó, deixa eu ir lá em Thomas, tem que depositar item, esse aqui eu tô muito ligado no, caraca cheio de escudo cara, levo esse, não, mais alguma coisa, aqui a minha roupa, o meu set que eu tô usando né, o anel, beleza, a boca Thomas, beleza, sem muito, acho eu lá em Falanx, ah não, pera pera pera, tem uma galerinha nova aqui, sem me esquecer esse pessoal, esses dois caras aqui, se eu não tinha uma espécie de escudo do meu espelho de escudo, um guarda, um guarda de escudo, um guarda de escudo, acho que, e esses dois caras, acho que eu já falei no episódio anterior com ele, não já, não sei, porque também não é, não é importante, porque esses caras aí, eles, eles somem depois né então não faz sentido com a conversão assim eles são influentes pra história né pra eu desenrolar se você quiser fazer as questlines né eu nem sei se são nem sei se eles têm alguma ligação com o Saint Hilbert que você pega ele lá naquela lá na Arkstone da Storm não sei o que lá você encontra lá o Saint Hilbert lá tem que fazer uma tem que fugir da tem que estar no Pure White que eu vou tentar fazer agora nesse detonado aí né tem que cair nas garras lá do patch então tudo isso aí vamos lá cara deixa eu só só um minutinho deixa eu só melhorar aqui pra poder melhorar a tela ficar um pouco mais claro beleza vamos lá imagino que pra vocês aí não tenham melhorado nada mas pra mim corre cara clareou a própria tela ah ah opa item merda qualquer item é importante aqui cara tem algum lixeiro deixa eu ver esse bostinho aqui do Ostrava olá olá você é você, Ostrava aqui é eu eu Ostrava olhe-me novamente sejam escondidos por os pecados os pecados os pecados talvez me ajudem uma última vez sejam os pecados os pecados os pecados caro esse Ostrava ele é ele é tosco cara ele é um cara que tipo assim paga de ele é filho de Alante paga de guerreirão mas mais 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 se mete nas enrascadas e olha mano eu até vi porra esse maluco fica no meio do caminho mano desgraçado meu Deus do céu eu largue esses maluco pra lá cara apesar que eles tem eles dropam itens mas depois eu venho aqui e faço uma limpa offline e aqui que tem um dragão cuspindo fogo cadê ele? olha ele lá esperar ele tocar fogo cadê ele? quer ver ele? esperar ele voar pra lá voo voo o bom é esse aqui olha os itens querendo pegar ó o bom é esse aqui limpa o caminho ó depois eu volto aqui pra matar esse dragão não é só esse item aqui tá ah bando de filha da cara cara esse Kung Lao aí ele é chato pra caramba velho tem outro que vem aqui ó cara eu tô sentindo falta do escudo cara eu tô sentindo falta do escudo ai filha da mano mano eu tenho que chegar logo no maluquinho lá velho compras crescente muito meu dinheiro ali eu não queria gastar com ele não queria gastar com só com up só mas nem é aqui mesmo que eu vou matar esse dragão aí meu level tá muito bem baixíssimo eu nem fiz os ups cara Aqui ó, vou lá salvar Ó, as travas pela segunda vez Ó, as cachorras latinam Aqui eu tô sentindo muita falta de escudo, cara Esqueci desse porno Tem que andar assim, ó Ó, com a espada sempre Ó Ai, puta que... Pronto Agora... Ficou mais fácil aqui É só você ficar ali e saber localizar onde é que os caras estão, mano Olha, não tem como saber, cara, quantos caras estão Quantos caras tem ali Ai, vou morrer de novo, mano Que desgrama, posso nem pensar em pegar item, cara Cacete Olha isso, cara Vem, porra Essa espada aqui é muito boa, cara Quando eu pegar a outra vai ser melhor ainda Dark Moon Grass Beleza Beleza Por que que o astral fica brilhando assim, cara? É só remover daqui, né, cara Acabou minha crescente, ó Não ocorreu o erro de eu ter que usar essa Dark aí Como ele fica brilhando dourado, cara? Engraçado, ele é um bosta, mas... Se eu for enfrentar ele... Se eu for enfrentar ele... Quer dizer, eu sei que ele vem... Quer dizer, eu sei que ele vem... De lá de baixo, mas... Ó... Vagazinho, vai chamando de um em um Tô vendo ali o negócio ali, ó... Safado do céu, né? Vem, rapaziada Tá, cara? Ó lá, ó... Ah, é, ó... Tá um rolozinho Esses cachorros aqui é chato que eles vêm de bonde, cara Ai, mano Não vou usar a Dark Moon, não, cara Eita, porra Ai, puta, merda Ai, puta, merda Ai, puta, merda Cara, é o... Vai pegar sim, ó Tem um vivo ali, ó Vem, filhão Agora vai dar certo, eu acho Cara, é osso Pronto Espero que agora não tenha mais ninguém, né Tô ouvindo passos, ó Não sei se alguém tá vindo do lado ou do outro Hum Eu vou usar logo aqui Minha viadade, cara Carbonada não, menino? Ai, graças a Deus Vamos lá Deixa eu ver Acrescente Moon Posso pegar 98 Muito bom, né Não vou pegar isso tudo, não, cara Claro que não Vou pegar 10 20 Melhor 20 Pena de gastar, cara Vai Pronto Agora será que eu consigo comprar? Tenho que comprar a espada, cara Qual é a espada mesmo? É essa aqui? Não, Long Sword? É essa? Não, acho que nem essa não Cadê? Claymore, cara Dá pra comprar? Dá, não dá? 6 mil Comprei Pronto Agora fiquei lascado sem dinheiro Vou comprar o resto de crescente No que der Ó Pronto Tá bom Beleza Obrigado você Agora vamos lá Enfrentar Hum, pesado demais Será que dá? Ó Com duas mãos É que dá Só que também vou estar tirando um dano muito baixo Essa terceira parte aqui na ponte aqui, cara Ó É que é É verdade Tem que ter É que der É o que é É que é É que eu pego Vem aqui, filho Vem aqui, vc 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 No campo de batalha, né? Esse cara aqui são uns arqueiros. Caraca, como é que o cara conseguiu me atingir ali, cara? Olha isso, cara. Ainda bem que eu peguei ali bastante crescente ali, que eu nem me preocupo muito. Com os gastos. Cara, na gravação desse vídeo aqui, eu vi que foi anunciado o remake de Demon's Souls, feito pela Bluepoint, né? E assim, cara, eu fiquei muito animado. A Bluepoint... A Bluepoint, ela é competente, né? Então... É... Depois de Shadow of the Colossus... Vários remakes que ela... Vários remasters que ela faz, né? Mas principalmente depois do remake de Shadow of the Colossus, então... Você pode confiar nela. Eita desgrama! Cai não, viado. Cai morto. Atira, filhão. Eu só fico bolado... Em saber se a Bluepoint vai ter aquela mesma pegada, né? Que a... Da From Software. Caraca, mano. Eu tive muito medo desse Tower Knight, cara. Muito. Olha a fomeagem, cara. Esse Tower Knight lembra um pouco o Vanguard, ó. Ele não é difícil. É só você ficar atrás dele. E, obviamente, evitar esses ataques, né? Ó. Dá na armadura dele, ó. Cara, eu só tô imaginando... Como é que vai ser isso aqui em... No remake, cara. Eita! Pá, mano. Vamos lá. Tô tentando vacilar aqui, cara. Caraca, minha esposa tá doendo, né? Porra. Tava quase conseguindo, velho. Tem que ficar assim, porque se eu ficar curvado... As costas doem. Caraca, acabou. Eita aí, porra. Ui! Quase sentei, hein? Cara, depois desse episódio aqui eu vou farmar legal, cara. Antes do quarto episódio. Vou farmar legal. Preciso. Eu só vi a merda acontecendo, cara. Caralho, não dá pra ficar afastado dele, não, cara. É burrice ficar longe dele. Vou ficar aqui, ó. Atrás dele. Pode, é muito tranquilo, cara. Pois é, é muito tranquilo, cara. Muito. Ai, caraca. Cai, cara. No outro pé, né? No outro pé. Caraca. Caraca. Tá mal com essa batalha aqui. Caralho, quase morri, cara. Cara, não tô conseguindo me concentrar muito bem, por causa das minhas costas. Mas eu não vou morrer pra ele aqui, não. Caralho. Caiu. Agora sim, filha. Agora dá pra dar um dano decente. Olha o sangue como vai embora. Agora você ia morrer, Flameluf. Ou Flameluf. Arrindo. Olha o sangue como vai embora. Amigo, tem uma coisa que não vai acontecer aqui. É um morrer dessa noite pra você, hein? O que é isso? Ah, não ia cair não, filho? Até que enfim, cara. Toma. Não, vou ficar quitando só no corpo dele. Toma. Ah, sacanagem. Mentira, cara. Levantou só com um pouquinho de life, cara. Ah, dá pra matar ele só batendo nos pés. Tchau, Tower Knight. Ai, cara. Não se ressuscitou. Pega esses itens todinho, cara. Essa Soldier Lotus, agora eu não sei se ela me livra contra envenenamento. Ou o que que é? É sangramento, sei lá. Mais aqui em cima, não, né? Agora eu vou farmar, mano. Posso passar aqui? Não, né? Acho que não. Aqui é só quando eu mato um dos... Um dos ancestrais, né? Achei que apareceu uma mensagem ali, não? Sei lá. Deixa eu ver se eu consigo pegar a... Ah, não. Deixa pra lá, mano. Vou embora. Eu ia tentar salvar a Biol, mas... Vou embora. Até o próximo episódio aí.